Se acaso me encontrar aí pelas ruas Sonhando alto e falando baixo Esse sou eu com a certeza de quem Não sabe como vai Mas sabe que vai e onde quer chegar De fato às vezes estou no mundo da lua Um tanto distante onde relaxo e penso mais A tristeza teve, mas logo se vai Não cabe em meu cais O presente que esse barco traz É verdade que às vezes o vento sopra Encontrar você fica difícil de compreender Mas tem dias que a sorte muda o rumo Só pra encontrar você É bom também parar pra agradecer Vai, porque se a gente mentaliza o desejo realiza Feito causa e consequência de um ato seu Creia na força do pensamento Faz, e o exemplo é o exemplo que quando bem sintonizado Isso não é difícil assim de estar tão bem De estar tão bem É verdade que às vezes o vento sopra Encontrar você Fica difícil de compreender Mas tem dias que a sorte muda o rumo Só pra encontrar você É bom também parar pra agradecer Não precisa ou não Se acaso me encontrar aí pelas ruas Sonhando alto e falando baixo Fale comigo, dê atenção Seja amigo, nós somos irmãos Se não de criação, somos a mesma criação O que nos afasta é a triste ilusão De que me faz mal sem se machucar Fale comigo, dê atenção Seja amigo, nós somos irmãos Se não de criação, somos a mesma criação O que nos afasta é a triste ilusão De que me faz mal sem se machucar Se não de criação, somos a mesma criação 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 Se não de criação, somos a mesma criação